O edital para o vestibular 2018 da UFSC foi divulgado pela COPERV, a Comissão Permanente do Vestibular da Universidade. São oferecidas pouco mais de 4.500 vagas em 101 cursos de graduação nos cinco campos da UFSC. E esse ano o vestibular vem com algumas novidades e mudanças. É importante destacar para os candidatos que a UFSC vai oferecer, conforme está previsto em lei, as vagas específicas para deficientes. Dentro das cotas vai ter uma parcela destinada a deficientes. E tem mudanças também nos pesos de cada questão e nas notas de corte das provas, que passam a ser diferentes para alguns cursos. No curso de administração, por exemplo, as questões de português e matemática tem peso 3. E o estudante precisa fazer 3 e 2 pontos, respectivamente, para ser aprovado. Diferente de ciências da computação, em que português tem peso 1 e matemática tem peso 3. Mas o estudante precisa fazer 3 pontos, pelo menos, em cada uma delas. O estudante deve ficar ligado. Todas as tabelas com as pontuações e pesos de cada curso estão nos anexos do edital. E deve ficar ligado também nos prazos e datas. O período de inscrição será de 5 de setembro até o dia 4 de outubro. O valor da inscrição é de R$ 125,00 e deve ser pago até o dia 5 de outubro. Aqueles que têm direito à isenção de taxa devem fazer esse pedido no período de 5 a 25 de setembro. As provas serão realizadas nos dias 9, 10 e 11 de dezembro em 23 cidades catarinenses. Todas as informações, para não perder nenhum detalhe, estão no site vestibular2018.ufsc.br